A Mauri Júnior, o ferro do marido A Mauri Júnior é o vivo! Filmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos todos cantar, junto em uma só voz Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos todos cantar, junto em uma só voz Eu amo, eu amo Jesus Que morreu por nós, pregado em uma cruz Eu amo, eu amo Jesus Que morreu por nós, pregado em uma cruz Entra na minha vida, transforma minha mente Faz eu ser outra pessoa, pra seguir seus mandamentos Entra na minha vida, transforma minha mente Faz eu ser outra pessoa, pra seguir seus mandamentos Agradecer a Deus pela oportunidade Está aqui com vocês, ao vivo Alô, meu amigo Marcos e seus teclados na Bahia Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos todos cantar, junto em uma só voz Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos todos cantar, junto em uma só voz Eu amo, eu amo Jesus Que morreu por nós, pregado em uma cruz Entra na minha vida, transforma minha mente Faz eu ser outra pessoa, pra seguir seus mandamentos Entra na minha vida, transforma minha mente Faz eu ser outra pessoa, pra seguir seus mandamentos Vilmar Ferreira, divulgações O potência do Tocantins A Maurício e o Fé Tá batendo acelerando o meu coração Tá difícil segurar essa solidão Isto é paixão, isto é paixão No meu coração Eu já me senti esquecer, mas não consegui Tá difícil ser lá na barra, sem você aqui Por Deus eu juro, minha querida Eu estou enfraquecendo Se você não voltar Por Deus, minha vida Eu vou acabar morrendo Alô, Brasil apaixonado A Mauri Júlio ao vivo Ai, tá voando feito só No meu peito Tá batendo acelerando o meu coração Tá difícil segurar essa solidão Isto é paixão, isto é paixão No meu coração Eu já me senti esquecer, mas não consegui Tá difícil segurar essa solidão Sem você aqui Por Deus eu juro, minha querida Eu estou enfraquecendo Se você não voltar Por Deus, minha vida Eu vou acabar morrendo Filmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins A Mauri Júnior O pé do vale Filmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Escuta 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 o que eu vou te falar Não desista Não desista Não desista Nem mesmo que você cansar Não, não me deixe Nesta hora Por Deus eu te peço Não vá embora Eu só vim nesse mundo Só pra te amar Oh, paixão Quero convidar aqui pra cantar Comigo esta canção O meu amigo Ricael Que prazer Chega em lá Hey, A Mauri Júnior O prazer é todo meu É isso aí, caralho Vamos cantar, senhor Vamos Escuta, escuta o que eu vou te falar Não desista, não desista Nem mesmo que você cansar Não, não me deixe nesta hora Por Deus eu te peço, não vá embora É uma fase ruim, vai passar Não, não me deixe nesta hora Por Deus eu te peço, não vá embora Eu vim nesse mundo só pra te amar Valeu, Maurício Júnior! Obrigado, Peru! Filmar Verreira Divulgações Por votância do Tocantins A Maurício Júnior Essa eu quero oferecer ao meu grande amigo Jovem do Goiânia Sem você eu já sofri, senti tanta dor Sem você eu já chorei, sem o seu amor Sem você na minha vida tudo é solidão Sem você sou passarinho, sem ter ninho pra pousar Sou feito rio, procurando pelo mar Foi você que Deus me deu, pra sempre vou te amar Alô, Brasil apaixonado! Ai, a Maurício Júnior Sem você eu já sofri, senti tanta dor Sem você eu já chorei, sem o seu amor Sem você na minha vida tudo é solidão Sem você sou passarinho, sem ter ninho pra pousar Sou feito rio, procurando pelo mar Foi você que Deus me deu, pra sempre vou te amar Sem você sou feito fogo, sem ter lenha pra queimar Sou feito céu, sem estrelas pra brilhar Foi você que Deus me deu, pra sempre vou te amar Vê o mar vermelho Divulgações Ocupência do Tocantins A Maurício Júnior Ocupência do Tocantins Ocupência do Tocantins Ocupência do Tocantins Ocupência do Tocantins Hoje eu vou sair pra rua Procurando por você Já deu alta madrugada Tô pulento de casca Tô doidinho pra te ver Ocupência do Tocantins Ocupência do Tocantins Ocupência do Tocantins Já não dá pra entender Você me jogou no chão Me deixou na contramão Quando eu perdi você Outra vez estou nessa cidade Não é pena pra tentar te esquecer Chorei quando eu vi no Facebook Outro cara com você Tudo que falou era mentira Deixando essa tristeza em meu olhar Mais uma vez eu quebrei a cara Quando eu fui te procurar Já tinha alguém no meu lugar Manda um abraço especial Pra galera de Correntina na Bahia Dalmin, Roberto Também pra um neguinho dentista Hoje eu vou sair pra rua Procurando por você Já deu alta madrugada Tô pulento de casca Tô doidinho pra te ver O que fez foi covardia Já não dá pra entender Você me jogou no chão Me deixou na contramão Quando eu perdi você Outra vez estou nessa cidade É pena pra tentar te esquecer Chorei quando eu vi no Facebook Outro cara com você Tudo que falou era mentira Tudo que falou era mentira Deixando essa tristeza em meu olhar Mais uma vez eu quebrei a cara Quando eu fui te procurar Já tinha alguém no meu lugar Música 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 Eu já sofri, já chorei Mudei minha vida Música Andei em noites escuras Música 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 Eu já sofri, já chorei Música 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 Mas, foi tudo em vão Pois meu coração Outra mulher não vi Música Só quero você do meu lado Foi só você que me faz feliz Música Em cada olhar eu vejo você Tô ficando louco, preciso te ver É tanto querer, é tanta paixão Assim vou morrer Ficar sem você não tem jeito não Esquecer você não tem jeito não Não tem jeito não Da minha cabeça, só da você Ficar sem você Ai, quero oferecer essa canção ao meu compadre Edinho Bolon E também pra minha comadre Valdeci Barbosa Em dois irmãos reais Hoje eu vou sair por aí Por toda cidade pra te encontrar Você é minha vida, é meu sonho Pra sempre querida, eu vou te amar Se for pra viver sem você Não quero Você é minha vida, é meu sonho É meu caso sério Cuida de mim, eu vou cuidar de você A gente vai ficar juntos Até morrer Cuida de mim, eu vou cuidar de você A gente vai ficar juntos Até morrer Até morrer Alô Brasil Alô Brasil Amau e Júnior Alvim Novo CD O �mm e Júnior Alvim Novo CD Hoje eu vou cuidar de mim, quando tá morrer Hoje eu vou cuidar de você Hoje eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar de você Por toda cidade Pra te encontrar Por toda cidade Pra te encontrar Não quero Você é minha vida, é meu sonho É meu caso sério Cuida de mim Eu vou cuidar de você A gente vai ficar juntos Até morrer Cuida de mim Eu vou cuidar de você A gente vai ficar juntos Até morrer A Maurício Júnior Ela foi minha ex-mulher Ela foi minha ex-paixão Só que eu arrumei agora A dona do meu coração Hoje é uma chora Triste e arrependida E fala amargamente Que estragou a vida Curei das feridas Agora eu tô de boa Eu tô levando a vida Com outra pessoa Hoje é uma chora Triste e arrependida E fala amargamente Que estragou a vida Curei das feridas Agora eu tô de boa Eu tô levando a vida Eu tô levando a vida Eu tô levando a vida Com outra pessoa Hoje é uma chora Curei das feridas Hoje é uma chora Triste e arrependida E fala amargamente Que estragou a vida Curei das feridas Agora eu tô de boa, eu tô levando a vida com outra pessoa A Maurício Júnior, o Fé do Bairro Leve esse show pra sua cidade Zap 061-99130-3960 Alô, meu amigo Júnior, Minas e o Goiás Tava demorando, mas agora não chegou E o forró já começou Tava demorando, mas agora não chegou E o forró já começou É dois pra lá, é dois pra cá Essa minha janta até o dia clarear É dois pra lá, é dois pra cá Essa minha janta até o dia clarear É dois pra lá, é dois pra cá Segura o rebolado até o dia clarear Olha aí balançando Vai, tchau, 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 tchau Vai, Ricael Tava demorando, mas agora não chegou E o forró já começou Tava demorando, mas agora não chegou Agora não chegou E o forró já começou É dois pra lá, é dois pra cá Essa minha janta até o dia clarear É dois pra lá, é dois pra cá Essa minha janta até o dia clarear É dois pra lá, é dois pra cá Segura o rebolado até o dia clarear Júnior, o fero do bailão Se você tem meia nova Vai sair com meias novas Eu vou sair hoje com meias veia Hoje eu vou sair com roupa nova Mas vou ainda com meias veia Hoje eu vou sair com roupa nova Mas vou ainda com meias veia Ainda vou com meias veia Ainda vou com meias veia Porque eu não tenho meia nova Ainda vou com meias veia Ainda vou com meias veia Porque eu não tenho meia nova Eu vou na feira comprar uma meia nova A minha tá furada Eu vou dando pra você se acaso precisar Quem é que quer ganhar uma meia furada minha Quem é que quer ganhar uma meia furadinha Quem é que quer ganhar uma meia furadinha Hoje eu vou sair com roupa nova Mas vou ainda com meias veia Hoje eu vou sair com roupa nova Mas vou ainda com meias veia Se você tem meia nova Vai sair com meias nova Eu não tenho Vou sair com meias veia Hoje eu vou sair com roupa nova Mas vou ainda com meias veia Hoje eu vou sair com roupa nova Mas vou ainda com meias veia Ainda vou com meias veia Ainda vou com meias veia Porque eu não tenho meia nova Ainda vou com meias veia Ainda vou com meias veia Porque eu não tenho meia nova Eu vou na feira comprar uma meia nova A minha tá furada Eu vou dando pra você se acaso precisar Quem é que quer ganhar uma meia furada minha Quem é que quer ganhar uma meia furadinha Quem é que quer ganhar uma meia furada minha Quem é que quer ganhar uma meia furadinha? Hoje eu vou sair com roupa nova, mas vou ainda comer as meias Hoje eu vou sair com roupa nova, mas vou ainda comer as meias A Maurício Júnior opera no bairro Ai, essa canção, meu grande amigo jovem em Goiânia Aonde andará o grande amor da minha vida? Aonde andará, meu Deus, minha querida? Aonde andará o grande amor da minha vida? Aonde andará, meu Deus, minha querida? A gente tava numa boa, por uma coisinha à toa, tudo se acabou Foi tudo tão de repente, o que aconteceu com a gente? Tudo se acabou Só lembrança Só lembrança Só lembrança De um grande amor Só lembrança Só lembrança Só lembrança De um grande amor Alô, Bahia Alô, Bahia Um abraço especial Meus primos Gival e Gilene Barreiras Aonde andará, meu Deus, minha querida? 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 Só lembrança Só lembrança Só lembrança De um grande amor Só lembrança Só lembrança Só lembrança Só lembrança Só lembrança De um grande amor O que Deus, minha querida? A Mauri Júnior O Fé do Tampai A Mauri Júnior é o vivo Alô, Goiânia Meus pensamentos estão virados Meu coração tá machucado Depois de jurem de amor Debaixo do meu cobertor Ela partiu e me deixou Me levantou de manhãzinha Era de madrugadinha Juntou tudo e pôs na mala Suas roupas, sua joia Até as fotos lá da sala Foi buscar em outros braços O que eu te dei ela desprezou Dei carinha e tensão Meu amor, minha paixão E recebi a solidão Dei carinha e tensão Meu amor, minha paixão E recebi a solidão Meus pensamentos estão virados Meu coração tá machucado Depois de jurem de amor Debaixo do meu cobertor Ela partiu e me deixou Me levantou de manhãzinha Era de madrugadinha Juntou tudo e pôs na mala Suas roupas, sua joia Até as fotos lá da sala Foi buscar em outros braços O que eu te dei ela desprezou Dei carinha e tensão Meu amor, minha paixão E recebi a solidão Dei carinha e tensão Meu amor, minha paixão E recebi a solidão Música A Mauri Júnior O fera do baile Ai Alô, ferreria em Goiânia Alô, lindo, meu irmão Um abraço Vou te ensinar Como segurar a mulher Como segurar a mulher Como segurar a mulher Vou te ensinar Como segurar a mulher Como segurar a mulher Como segurar a mulher Café da cama Dinheiro toda hora É assim que elas gostam É assim que elas adoram Café da cama Dinheiro toda hora É assim que elas gostam É assim que elas adoram Vou te ensinar Vocês fazerem Sua mulher Sorrir o dia inteiro Ao sair pra trabalhar Deixa uma nota de cem Debaixo do travesseiro Vou te ensinar Como segurar a mulher Como segurar a mulher Como segurar a mulher Vou te ensinar Como segurar a mulher Como segurar a mulher Como segurar a mulher Música Ai Alô, meu amigo DJ Raí Em Minas, Sul, Goiás Ai Vai Tchau, 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 tchau Música Vou te ensinar Como segurar a mulher Como segurar a mulher Como segurar a mulher Vou te ensinar Como segurar a mulher Como segurar a mulher Como segurar a mulher Café da cama Dinheiro toda hora É assim que elas gostam É assim que elas adoram Café da cama Dinheiro toda hora É assim que elas gostam É assim que elas adoram Vou te ensinar Vocês fazerem Sua mulher Sorrir o dia inteiro Ao sair pra trabalhar Deixa uma nota de cem Debaixo do travesseiro Vou te ensinar Como segurar a mulher Como segurar a mulher Como segurar a mulher Vou te ensinar Como segurar a mulher Como segurar a mulher Como segurar a mulher Ai! A Maurício Júnior Corpé Global Leve esse show Pra sua cidade Zap 061 99 130 39 60 Mulher Mulher Por que me faz sofrer Tanto assim? Mulher Mulher Se você não me queria Por que me iludia Chudiando de mim? Mulher Mulher Por que me faz sofrer Por que me faz sofrer Mulher Mulher Se você não me queria Por que me iludia Chudiando de mim? Se hoje eu tô bebendo Se hoje eu tô chorando É por causa de você Se eu estou jogado fora Dormindo na rua A culpa A culpa é toda Tua Mulher Por que me faz sofrer Por que me faz sofrer Mulher Mulher Por que me faz sofrer Tanto assim? Mulher Mulher Se você não me queria Por que me iludia Chudiando de mim? Se hoje eu tô bebendo Se hoje eu tô chorando É por causa de você Se eu estou jogado fora Dormindo na rua A culpa é toda Tua Maurício Júnior O pé No Bahia Ai Essa eu quero oferecer Meu amigo Carlinhos Correntina Bahia Papai Vai Vambora Ricardo O Eino é um grande amigo meu Vou contar pra você Do que foi que aconteceu O Eino é um grande amigo meu Vou contar pra você Do que foi que aconteceu O homem é sério E é compromissado Usava no dedo Um anel de noivado O homem é sério E é compromissado Usava no dedo Um anel de noivado A casa do destino O anel do Eino Foi destraviado Quem passou a mão No anel do Eino Quem está aí No anel do Eino Enfiou o dedo No anel do Eino Onde conta tudo Onde conta tudo que eu já tô sabendo Quem passou a mão No anel do Eino Quem está aí No anel do Eino Enfiou o dedo No anel do Eino Onde conta tudo Que eu já tô sabendo O anel do Eino Vai, 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 caiu O anel do Eino O Eino é um grande amigo meu Vou contar pra vocês O que foi que aconteceu O Eino é um grande amigo meu Vou contar pra vocês O que foi que aconteceu O homem é sério E é compromissado Usava no dedo Um anel de noivado O homem é sério E é compromissado Usava no dedo Um anel de noivado A casa do destino O anel do Eino Foi destraviado Quem passou a mão No anel do Eino Quem está aí No anel do Eino Enfiou o dedo No anel do Eino Onde conta tudo Que eu já tô sabendo Quem passou a mão No anel do Eino Quem está aí No anel do Eino Enfiou o dedo No anel do Eino Onde conta tudo Que eu já tô sabendo Tchau, tchau. A Mauri Júnior, oferta o bairro. A Mauri Júnior, para ouvir e amar. Essa eu quero oferecer, meu grande amigo, Zeca, da Panificadora Agrovila. Lembro bem daquela festa, em que eu te conheci. Foi amor à primeira vista, eu quase enlouqueci. Depois que acabou aquela festa, eu nunca mais te vi. Eu daria tudo em minha vida, pra viver com você. Eu te amo, e pra sempre vou te amar. Foi amor à primeira vista, não sei como te explicar. Eu te amo, e pra sempre vou te amar. Foi amor à primeira vista, não sei como te explicar. Lembro bem daquela festa, em que eu te conheci. Foi amor à primeira vista, eu quase enlouqueci. Depois que acabou aquela festa, eu nunca mais te vi. Eu daria tudo em minha vida. Eu daria tudo em minha vida, pra viver com você. Eu te amo, e pra sempre vou te amar. Foi amor à primeira vista, foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista, não sei como te explicar. Foi amor à primeira vista, não sei como te explicar. Eu te amo, e pra sempre vou te amar. Foi amor à primeira vista, foi amor à primeira vista, não sei como te explicar. Eu te amo, e pra sempre vou te explicar. Não adianta tentar te esquecer, pois tudo de bom que eu vejo. Ai, me lembra você. Não adianta tentar te esquecer, pois tudo de bom que eu vejo. Ai, me lembra você. Simbora. Eu te amo, eu te amo, te amo pra valer. Nesse mundo, eu só sei viver, se for com você. A Mauri Júnior ao vivo, pra ouvir. Não adianta tentar te esquecer, pois tudo de bom que eu vejo. Que eu vejo, me lembra você. Não adianta tentar te esquecer, pois tudo de bom que eu vejo. Ai, me lembra você. Simbora. Eu te amo, eu te amo, eu te amo pra valer. Nesse mundo, eu só sei viver, se for com você. De novo assim, ó. Eu te amo, eu te amo, eu te amo pra valer. Nesse mundo, eu te amo pra valer. Nesse mundo, eu só sei viver, se for com você. Eu te amo, eu te amo pra valer. 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 Eu te amo pra valer.